Olá meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão meus amores? Iniciando aqui mais um vídeo para a gente saber quais são os acontecimentos para o nosso final de semana, o que será que está por vir aí neste final de semana, qual a energia presente, o que a gente precisa tomar cuidado, o que a gente precisa se precaver, o que a gente precisa abraçar neste final de semana. Então, hoje eu não vou fazer o corte do vídeo do amor, eu vou fazer os dois vídeos, tá? Então é aquele negócio, faltou aquela pedrinha, o único pessoalzinho que eu vou fazer separado vai ser o pessoal do novo amor, que eu vou fazer diferente, vou fazer separado, mas de resto vai ser tudo igual, tá? Vou abrir o final de semana e depois com outro deck eu abro a vida amorosa, tá? Para a gente saber qual vai ser a energia também para a vida amorosa, tá bom? Antes de iniciar o vídeo, gostaria de fazer um convite para vocês meus amores, se inscreve no canal e me segue nas minhas redes sociais. Se você gostou da minha energia, gostou das minhas tiragens, deixa seu like, é muito importante que vocês façam, que vocês deem opinião no vídeo, para que a plataforma entenda que o vídeo é bom e aí ele começa a passar para mais pessoas e aí sim a gente acaba conseguindo aí ajudar mais pessoas, que é o intuito do canal. Caso você queira fazer algum, ter algum vídeo seu, né? Com algum tema que vocês gostariam, então deixa aqui nos comentários que eu tô sempre dando uma olhadinha e vai ser um prazer gravar um vídeo para vocês, tá bom? Para consultas, meus amores, entrem em contato comigo no meu Instagram, né? Que vai estar também aqui embaixo na caixa de informações, é o Priscila Underline Holística, então caso vocês não lembrem, vai estar aqui embaixo no box de informações. Então, meus amores, vamos fazer o nosso relaxamento, né? Respirar profundamente, acalmar o coração, acalmar a mente, esquecer das coisas que tem que fazer um pouquinho, é o momento de vocês, né? É o momento de ter a paz, de ter a tranquilidade aí para ver como é que vai ser o final de semana. E, meus amores, vamos fechar um pouco os olhos, respira tranquilamente, bem pensando em como vocês querem que seja este final de semana. Se vocês têm aí algum anseio, alguma angústia, né? Vocês precisam aí de uma resposta, pede, pede esse aconselhamento, tá? A espiritualidade, ela pode, sim, te atender. E eu gostaria de pedir licença para os seus anjos da guarda, para a espiritualidade maior, que eu apenas seja um instrumento para passar uma mensagem para vocês de acolhimento, de tranquilidade, de atenção. Por que não atenção no vocês tomarem cuidado de fazer alguma coisa, que pode machucar vocês, ou que pode machucar outra pessoa, e vocês acabarem sofrendo por alguma coisa? Peço aos meus mentores, a minha espiritualidade, que me guiem nessa tiragem para vocês neste final de semana. Ao abrir os olhos, vocês podem escolher a pedrinha, que hoje nós temos aqui. A calcita laranja, o quartzo rosa, e como eu já falei, a última pedrinha vai ser para o novo amor, tá? Que é a ágata rosa. Faça a sua escura com tranquilidade, tá? Sem pressa. Caso, meus amores, vocês queiram, vocês tenham aí um relacionamento, vocês não tenham um relacionamento, mas precisa ver como vai estar a semana, tá? Escolhe uma das pedrinhas, tá bom? E fica para ouvir a ágata rosa, tá bom? Então, meus amores, sem mais delongas, eu vou iniciar, tá? Nosso joguinho aqui, meu Deus. Primeira pedrinha, a calcita laranja, tá? E eu vou primeiro tirar a energia para o final de semana de vocês. Meus amores, não se esqueçam, é o seguinte, é uma tiragem coletiva, tá? Então, adapte as informações que são andadas para a sua realidade, nada de ficar colocando a sua vida em prono a que não está acontecendo, tá bom? Deixa eu só te fazer uma coisa aqui. Tá aparecendo a aba do notebook. Vai, energia. Energia das possibilidades. E vamos ver o final de semana. Vamos ver o final de semana. E eu já vou puxar aqui. Vamos. Muito bom. Então, vamos lá, meus amores, para vocês escolheram aí a calcita laranja. Primeira carta que veio para vocês aqui, meus amores, veio a carta das possibilidades, né? Essa carta aqui, ela pede para a gente prestar atenção, tá? Nas coisas que irão aparecer nesse final de semana, tá? Às vezes pode ser uma coisa de trabalho, de repente vocês aí que trabalhem, né, de final de semana, fazem os famosos bicos, né? Pode ser sim que apareça aí alguma coisinha para vocês fazerem no final de semana, tá? Então, presta atenção nas possibilidades. Outra coisa que também pode acontecer, meus amores, pode ser a possibilidade de vocês conhecerem uma pessoa, tá? Novas amizades, de irem para um lugar interessante que vocês já queriam ir. Então, fiquem espertos com as possibilidades que podem vir a acontecer no caminho de vocês nesse final de semana. Quando sai essa carta da possibilidade, a gente tem que pegar e ver que, às vezes, a gente pode estar vivendo de maneira muito resguardada, sabe? Muito fechadinha, a gente precisa abrir o nosso leque, né? Abrir o nosso campo de visão. Às vezes, a gente está perdendo tanto tempo fazendo alguma coisa na nossa vida que a gente não queria fazer, perdendo tempo, sabe? Então, a gente tem que se possibilitar, a gente tem que também dar aquela forcinha para as energias, para algumas coisas mudarem. Então, se abram mais nesse final de semana, tá? De repente, pode ser até alguma coisa vinculada com o amor, né? Com o seu namorado ou esposo ou esposa, né? Namorada. Mas, às vezes, a gente está tão fechadinho numa situação que a gente acaba, o quê? Não vendo como é que está fluindo algumas coisas na nossa vida. Então, neste final de semana, meus amores, em vez de vocês ficarem assim, faz assim. Para vocês verem todas as possibilidades que vão aparecer no seu caminho e não serão poucas, viu? Tem bastante coisa para acontecer nesse final de semana. Então, aproveite, tá bom? Então, vamos ver os acontecimentos. Carta da montanha, cigano e o chicote. Meus amores, por mais difícil que algumas coisas estejam acontecendo aí, pode ser que vocês estejam brigando, impondo muito a vontade de vocês, sabe? De certa maneira, quando me sai aqui a carta do cigano ao lado da carta do chicote, nitidamente me mostra que vocês estão sempre querendo ter razão em alguma coisa, sabe? Vocês estão sempre assim, falando que vocês são 100% certos. A carta do chicote é a carta do julgamento, né? É aquela carta de poder que a gente fala assim, eu mando aqui. Eu faço. Eu posso. Eu, 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 eu. Então, meus amores, é o momento de vocês darem uma tranquilizada nisso, tá? É o momento de vocês curtirem mais a vida. Vocês perdem tanto tempo da vida de vocês, meus amores, tentando convencer as pessoas do que vocês estão certos, do que aproveitando a caminhada da vida. Dúmeros. A carta da montanha vem trazendo isso. A montanha nada mais é do que as dificuldades, né? Da gente pegar e fazer as nossas passagens, a gente seguir os nossos objetivos. Então, vocês, em vez de vocês viverem, vocês ficam prestando, é, gastando o tempinho de vocês, meus amores. Tentando fazer com que as pessoas convenham, tentando convencer as pessoas, tá? Então, neste final de semana, meus amores, abaixa um pouco a guarda, tá? Fiquem mais tranquilos. Para com esse negócio de querer ter sempre a razão, de querer sempre alguma... Não, gente, vocês não precisam ter a razão sempre. Melhor, nós não temos sempre a razão, tá? E muitas vezes é melhor a gente não ter a razão e ter a paz do que ter a razão e ficar brigado com o meio mundo. Não entende? Então, meus amores, é o momento de vocês pegarem e prestarem mais atenção na maneira com que vocês vêm conduzindo a vida de vocês, com a maneira com que vocês vêm pontuando algumas coisas na vida de vocês. Tem que dar uma calmaria, tem que dar uma tranquilizada, tem que dar uma respirada, tá? Sejam racionais, pensem em vocês. Vejam o quanto desgastante essa situação é. Vale a pena passar um final de semana se desgastando, tentando fazer com que as pessoas entendam o que vocês querem passar? Não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Então, esse final de semana, relaxa. Tá bom? Relaxa. E no amor, meus amores, saiu a carta dos lírios, a cigana e a estrela. Meus amores, final de semana aí na parte amorosa, bem tranquilo, tá? Vejo aqui muita paciência, vejo muito encantamento, vejo sonhos sendo realizados, vendo vocês aí, curtindo o par de vocês da melhor maneira possível. A carta da estrela passa aquela coisa boa, né? De a gente estar realizando o nosso sonho, concretizando as nossas coisas, ao lado de quem a gente ama, do lado de quem a gente quer, né? E essa paz, né, que o lírio também iniciando aqui a jogada de vocês passa, e muito de vocês junto com alguém, sabe, tranquilo, de tranquilidade. A única coisa que eu falo pra vocês aqui, meus amores, carta central veio a carta da... Que curiosidade, né? Carta do cigano e da cigana, né? Tipo aqui. A carta da cigana, ela fala pra gente prestar atenção na maneira com que a gente se comunica, tá? A cigana é aquela pessoa que ela fala e não pensa se vai machucar ou não. Então cuidado, só apenas com as coisas que a gente fala, porque a gente pode acabar machucando o serzinho de luz aí que tá do seu lado, então a gente não quer que isso aconteça, tá? Mas na parte amorosa, gente, pra vocês aí que tem um namoro, que é casado, eu vejo um final de semana de muita paz, de vocês curtindo, e assim, a carta da estrada, ela pede pra gente acreditar, né? Pra gente fazer alguma coisa que a gente gosta muito, né? No final de semana, de ficar mais perto da natureza. Então, meus amores, aproveitem que os parques estão abertos, né? Vai dar uma volta aí com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, vão curtir. Vão curtir um final de semana maravilhoso aí vocês dois, que a energia tá excelente pra vocês, tá bom? Vou puxar aqui uma mensagenzinha do Bauzinho, que ela fala assim, Ei, cuidado em não querer demais. Pela sua enorme competência, você está sempre buscando mais. Lembre-se, existem coisas imensamente mais importantes que o trabalho. Aproveite. Tá vendo? A espiritualidade é uma coisa maravilhosa e ela fala as coisas bem, né? Bem certeiras. Provavelmente é que vocês estão tão desgastados trabalhando, 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 que vocês não estão nem vendo a pessoa que tá de vocês aí. Não é à toa que saiu o cigano abaixo da cigana, né? O casal do baralho, né? Então, não é à toa que certamente que pode estar acontecendo. Vocês estão tão preocupados em manter o foco nas suas coisas, foco nos seus objetivos, que vocês acabam esquecendo de viver as pequenas coisas, os pequenos relacionamentos que vocês têm, tá? Então, nesse final de semana, tira um pouco o pé, tá? Às vezes a gente precisa sim, às vezes não, a gente precisa ter dinheiro pra comprar comida, pra pagar as nossas contas, mas a gente também tem que pensar na pessoa que tá do nosso lado ali, ó, ralando junto, apoiando sempre, vendo as coisas que estão acontecendo. Tá bom? Meus amores, final... Opa! Gente, caiu uma gota d'água aqui do... Quando eu tomei água, na semana da carta. Meus amores, final de semana abençoado pra vocês aí, tá? Que escolheram a... A calcita laranja, tá? Final de semana muito abençoado pra vocês. Espero que dê tudo certo. Meu Deus, seu amor secou, hein? Agora você... Vamos lá. Deixa eu pôr essa pra cá. Deixa eu ajeitar. Então, agora vamos para o quarto surrosa. E eu peço licença pra vocês aqui da segunda pedrinha, pra te passar essa mensagem, tá? Então, aqui vamos agora aqui ver a energia que vai estar no seu final de semana, com o que você precisa se preocupar, com o que você precisa saber neste final de semana. E aí vamos lá. E aí Inocência. Vamos para a semana, final de semana, eu já vou abrir os peixes, a cegunha, olha a fertilidade, hein, esse final de semana e o chicote de novo, só que para mim esse chicote aqui ele caiu de outro jeito, viu meus amores, não foi do jeito do primeiro não, viu? Vamos lá. Gente, deu uma esquentada boa aqui em São Paulo, graças a Deus. Ai, gente, só é vida, né? Ai, que coisa deliciosa. Tá chegando, gente, tá chegando até. Gente, uma semaninha, duas semaninhas, né, praticamente para acabar o mês de agosto aí e a gente entrar em setembro, cigana, o chicote de novo e o navio. Então vamos lá, para vocês escolherem o quarto sorrosa. Meus amores, energia central de vocês, eu e a carta da inocência, tá? Pedindo para vocês tomarem cuidado, tá? Com a inocência de vocês. Muitas vezes a gente entra em situações por pura ingenuidade, achando que todo mundo é bonzinho, que ninguém vai querer nosso mal, que ninguém vai fazer nada de errado com a gente, tá? Então muitas vezes a gente precisa tomar muito cuidado. No paralelo, né, do cuidado, que a gente sempre tem que achar que a gente tem que tomar cuidado das coisas, a gente também tem que pensar, quando a gente fala muito na inocência, a gente a gente vê que muitas vezes a gente deixa algumas coisas de viver com medo, né, de a gente ser, da gente viver as coisas de maneira tão, como é que eu posso dizer, tão certinha, tão correta, sabe, assustado com tudo e com todos que algumas pessoas podem vir a fazer com a gente, não é verdade? E aí essa carta aqui, ela pede para a gente fazer o quê? Porque buscar a inocência lá dentro, sabe quando a gente é criança, que a gente acredita em todo mundo, que a gente não vê maldade, que a gente vai, a gente recebe e faz as coisas sempre de peito aberto, recebendo as coisas, é o que a carta da inocência está falando. Para a gente abaixar um pouco a guarda, né, e ver as coisas de outro paralelo, de outro patamar, de outra ótica. Muita gente está vendo uma coisa muito, sabe quando a gente, ah, um exemplo, quando a gente quer muito uma coisa, a gente quer, e aí a gente fica tão, sabe, querendo que as coisas sejam da maneira com que a gente quer, padronizado, sabe, não sei o quê, e tudo certinho, e tudo declarado, não sei o quê. E às vezes a coisa tem que ser tão mais simples, tão mais na inocência, tão mais aproveitado, sabe, não lembro o que eu estou falando, sem a gente ficar aí querendo... Então, vamos dar uma relaxada, vamos pensar, neste final de semana, numa energia leve, curtir as pequenas coisas, curtir os pequenos momentos, dar risada de qualquer coisa, dar risada de bobeira mesmo, sabe, risada assim, ah, meu Deus do céu, aconteceu comigo tua coisa, olha só que pessoa mais estabalada, desse jeito, gente. Vale a pena, vale muito a pena a gente pensar desse jeito, porque a gente vive de maneira mais leve, a gente com medo que qualquer pessoa vai chegar perto de fazer mal da gente, isso vai acontecer sim ou com certeza, não dá para passar pela vida assim, alguém nos machucar, mas a gente também tem que aceitar que, por muitas vezes, a gente pode perder alguma coisa com o medo, né, de não viver algumas coisas. Então, vai lá, se você está sentindo que você deve fazer, faça, tá bom? E meus amores, aqui o final de semana de vocês, eu estou vendo que vai ser um final de semana com muitas novidades, tá? A carta central que veio, veio a carta da Cegonha, mostrando novidades, mudanças na vida de vocês aí nesse final de semana. É um momento muito família, tá? Vocês vão ficar muito na base da família, vocês. Mas eu vejo meus amores, pelo amor de Deus, tá? Sai, olha, não tem como não falar que esse chicote aqui, ele está vindo muito mais para outro cunho, tá? Tem sim a parte de vocês tomarem cuidado com brigas necessárias, de vocês ficarem se martirizando aí com coisas que podem acontecer no final de semana, que não adianta se martirizar, tá? Tem coisa que acontece, já foi, foi feito, pronto, acabou, tá? Então, assim, vibra apenas no positivo, tá? Mas eu vejo que tem uma energia de muita fertilidade nesse final de semana aí para vocês que escolheram o quarto surrosa, tá? Tanto que a carta central também, na parte do amor, veio o chicote. Então, meus amores, eu vejo que vocês precisam aí tomar um certo cuidado, caso vocês não queiram aumentar a família de vocês, tá? Então, fiquem espertos que tenha energia, tá? De fertilidade no final de semana de vocês, sim, tá? Vejo vocês se aprofundando em algumas coisas nesse final de semana. Vejo sorte com bens materiais, vejo muita saúde vindo para vocês, tá? É o final de semana para vocês relaxarem, se aprofundarem em vocês mesmos, de fazerem mudanças, tá? De repente mudam o móvel da casa, sabe? Faz alguma coisa diferente para que vocês utilizem uma energia. Vocês estão com bastante energia aí para vocês gastarem, tá? É o que está dizendo a carta do chicote. Então, utiliza essa energia, meus amores, a favor de vocês. Faça algumas mudanças que precisam ser feitas na vida de vocês, tá? Receba com positividade as coisas que vão chegar. A carta da ceguinha, ela fala, né, de mudanças, de novos entrelaços aparecendo na vida de vocês. Então, aproveita, se aprofundem nas coisas que vocês querem, se aprofundem nas mudanças que vocês querem fazer, tá? É um final de semana muito positivo, muito positivo, tá? De muito, sabe, de vocês pegarem, tipo, aqui sim vocês podem utilizar o chicote a favor de vocês, falando o que vocês querem fazer, a mudança que vocês querem, como vocês querem, é o momento de vocês vibrarem nisso. No amor, eu vejo algumas mudanças, tá? Eu vejo vocês mudando aí alguma postura de repente, tá? Até mesmo pode ser... Como é que eu posso falar uma mudança de postura? Não, vocês de repente mudando algum pensamento de vocês, algumas ações, tá? De repente vocês podem ver que vocês estão agindo de maneira um pouco mais bruta e vocês comecem a ficar mais calmos, mais emotivos. Então, no final de semana de vocês pensarem bastante com o coração de vocês na parte amorosa, tá? Não vale a pena querer ficar pensando apenas no... Não, tá? E novamente falo, tem uma energia de muita sexualidade nesse final de semana pra vocês. Então, aproveitem, tá? Porém, cuidado pra não aumentar a família, tá? Vejo vocês aí, de repente, fazendo alguma viagem no final de semana, tá? Então, se vocês tiverem a possibilidade de viajar e ir pra algum lugar aí, vai mais cuidado, tá? Com desentendimentos no meio do percurso, tá? Porque pode se enrolar, tá bom? Mas vejo aqui uma energia muito positiva nesse final de semana de vocês, tá? Tanto no final de semana em si, por mudanças, né? Como no final de semana amoroso, com algumas mudanças acontecendo e uma possibilidade de uma viagem. De repente pode ser que vocês queiram fazer um bate-volta pro campo, pra praia, pra curtir. E a energia tá boa pra isso. Mas cuidado pra vocês não arrumarem briga, tá? Porque aqui a carta da cigana também ela fala, né? A gente falando muito, sabe? Debatendo, então... Cuidado aí pra isso não acontecer, tá? E eu vou puxar aqui uma energia do balzinho da cigana. Opa. Cuidado. Ficou difícil. Acho que quando as coisas demoram, ficou difícil não é. Aqui, bolo. Caso tenha dúvidas, lhe digo que tirou carta da desconfiança. Claro, já sentiu uma forte decepção em sua vida, em sua vida. Mas isso faz parte da evolução. Volte a acreditar nos outros, principalmente em você. E em seu caminho será mais alegre e feliz. Sua força é incrível. Liberte-se mais. Tá? Então, às vezes, meus amores, vocês precisam fazer, sim, uma viagenzinha pra dar uma tranquilizada, pra tirar um pouco o pé. E aí aproveita, tá bom? Amados, um final de semana muito abençoado pra vocês que escolheram aqui a pedrinha quarto sul rosa. E agora, meus amores, eu vou puxar pro novo amor. Pedrinha de Agatha Rolas. Deixa eu molhar o bico. Vamos lá? Energia pro final de semana do novo amor. Amados, se vocês estão gostando das tiragens, deixa seu like, tá? Se inscreve no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante. Vamos fazer esse canal bombar. E divulguem os vídeos pros amigos, se vocês gostam da tiragem, tá bom? Carta da confiança. Vamos lá? Final de semana. Final de semana. Ai, meu cabelo. Vamos lá? Os peixes, de novo. A árvore. Duas cartas de saúde. E os caminhos. E vamos pro amor. Será que vai aparecer alguém nesse final de semana pra vocês? Vamos lá. Amor, amor. Os livros. A cegonha. E o jardim. E virado pra mim aqui tava a carta aqui que eu olhei a carta do coração. Que lindo. Então, vamos lá, meus amores. Primeiramente, a energia central de vocês é a carta da confiança, tá? O momento de vocês se jogarem nas possibilidades da vida de vocês, tá? Não adianta, meus amores, a gente ficar vivendo a vida com medo de fazer as coisas. Nada pior na vida do que a gente não acreditar na gente, não acreditar nos nossos objetivos, não acreditar na nossa força, tá? E ainda, crendo ou não, se podando a fazer algumas coisas com medo de viver. Amados, a vida, ela é única. E se a gente fica com medo de viver situações, viver oportunidades, viver coisas, a gente tá barrando a nossa evolução. Então, meus amores, vibrem no positivo nesse final de semana. Confiem em vocês. Lógico, porque a gente sempre fala assim, confia, mas... Quando a gente falar confia, não é pra vocês pegarem e entrarem no carro no meio da rua de uma pessoa que vocês não conhecem, tá? Tenham um bom senso, tá? Tenham um discernimento, mas quando a gente fala de confiança, é de vocês acreditarem no potencial que vocês têm. De vocês saberem que vocês podem fazer as coisas que vocês conseguem fazer as coisas que vocês querem. Sabe? Chegar aonde vocês querem chegar é o momento de vocês acreditarem em vocês. Confia. Faça as coisas com confiança. Pra as pessoas falarem, fulano de tal, confia nele mesmo. E ele tá assim, próspero, porque ele confia nele. Quando a gente acredita na gente, a gente passa essa confiança pra outra pessoa. Vocês não tem que ficar provando nada pra ninguém, não, gente. Apenas provem pra vocês o quanto vocês podem fazer as coisas. Então, é aquele momento de acreditar em vocês mesmos, tá? Então, confia. Façam coisas diferentes. Façam o que vocês querem fazer sem ficar pensando no que o outro vai falar, do que não sei o que. Porque não confia em vocês, tá? Só tenha um bom senso. Tá? Porque depois eu vou falar aqui no comentário. Ah, eu fui confiável. Não. Tenha bom senso, meus amores. Tá? Toda confiança, ela tem um bom senso. Então, a gente precisa saber entrar no equilíbrio pra saber o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Tá? Então, fiquem espertos. Tá bom? Então, no final de semana de vocês, meus amores, eu vejo aí vocês precisando ter paciência, tá? Na escolha de alguns caminhos que vocês precisam fazer, tá? A hoje fechou a carta pra vocês com a carta dos caminhos, mostrando novas possibilidades, novos caminhos, novos mundos a serem desbravados, tá? Então, pode ser que vocês aí, de repente, nesse final de semana, vão fazer uma viagem, vão fazer um passeio. Ou até mesmo vocês precisem escolher alguma coisa que eu vou assim, e aí? Já se decidiu o jeito de alguma coisa que vocês têm que fazer? Tá? Vejo aqui, meus amores, duas cartas de saúde, tá? De muita saúde pra vocês. A carta dos peixes e a carta da árvore, né? Que são duas cartas de muita positividade, de muita saúde. Então, vejo vocês aí se sentindo muito vivos, muito, como é que eu posso dizer? Muito felizes em estar vivos, né? Carta, novamente, dos peixes, mostrando abundância, fertilidade. Momento de vocês, de repente, investirem em alguma coisa. Se vocês quiserem vender alguma coisa, sabe? Fazer aquela limpa no armário e fazer o bazar de vocês e ganhar dinheirinho com isso. Tá muito propício pra isso, tá bom? Porém, tenham paciência, tá? As coisas, elas vão se caminhando, tá? É o momento que vocês têm que fazer escolhas, então tenham paciência. Escuta o coração de vocês, não saem fazendo as coisas na loucura, não. Tá? Não é o momento. Tá? Então, tenham paciência. Mas eu vejo uma energia muito positiva de dinheiro aí pra vocês, tá bom? No amor, meus amores, eu vejo, sim, uma pessoa chegando na vida de vocês, tá? Mas vocês estão muito fechadinhos, né? Primeira carta que veio, veio a carta do livro, né? Mostrando vocês fechados pro amor. Mas, mesmo assim, uma pessoa aparece nos seus caminhos nesse final de semana. No encontro, não sei onde vocês vão nesse final de semana, meus amores, tá? Mas eu vejo vocês conhecendo essa pessoa aqui, né? Essa pessoa vai chegar no seu jardim, vai conversar e vai ser uma pessoa muito agradável. Vocês vão gostar, tá bom? Então, eu vejo a possibilidade de vocês conhecerem alguém neste final de semana. Então, aproveita, tá? Se abre, tá? Vale a pena muitas vezes a gente ficar... Depois de ficar muito tempo fechadinha, se abrir e conhecer novas pessoas aí, tá bom? Aproveitem! Vejo vocês conversando bastante, tá? Bastante comunicação. Então, vamos aqui puxar a mensalhazinha. Existe uma expectativa, existe uma expectativa por uma pessoa que pode transformar tudo. Ouça e vá em frente. Uma boa sociedade ou enlouquece que por agora é sua ansiedade, daqui a um momento será sua felicidade. Gente, às vezes eu não entendo as mensagens disso aqui. Uma boa sociedade ou enlouquece que por agora ou sua ansiedade, daqui a um momento será sua felicidade. Eu não entendi. Existe uma expectativa por uma pessoa que pode transformar tudo. Ouça e vá em frente. Uma boa sociedade ou enlouquece que por agora é sua ansiedade, daqui a um momento será sua felicidade. Ah, agora peguei. Peguei, entendi. Meus amores, não adianta ficar ansiosos, querendo que as coisas aconteçam da maneira que vocês querem, tá? Precisa segurar um pouco a ansiedade, precisa dar uma paradinha aí, né? Colocar o pé no freio pra entender o que a gente precisa fazer na nossa vida, tá? E por muitas vezes quando a gente vive na ansiedade, a gente não fica feliz porque a gente quer as coisas pra ontem. E a gente se frustra, né? Porque as coisas, elas não vêm no tempo da gente, vem no tempo divino. Então, calma, fica tranquilo. O final de semana vai ser muito bom pra vocês. Aproveita, tá bom? E meus amores, eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer vocês que ficaram comigo até agora. Não esqueça de deixar o seu curtir no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo que é postado todos os dias. E eu fico por aqui. Um beijo enorme, fiquem com Deus e op, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.